Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui com mais um Top 10 Mods de Aventura. Então cara, a gente selecionou aqui 10 mods que vão aprimorar o seu jogo, trazendo centenas de novas formas de você se aventurar e explorar o mundo, tá ligado? É, tá vingado. Bom, mas vale lembrar que esses mods aqui, cara, se você pegar o nosso vídeo de RPG e você juntar os mods do RPG com esse mod daqui, vai ficar um modpack perfeito, cara. É um modpack aí sensacional se você mesclar os 10 mods de cada vídeo. Vai ficar incrível. Ó, o Top 10 Mods de RPG vai estar no card aí, ó, caso você se interesse em fazer essa mesclagem. Eu sou o Bibi Johnson, você que é do meu lado de roxo é usante. Eu aqui, ó. E vambora pro vídeo. Vambora. Beleza, cara, bora começar então com as nossas menções honrosas, né, mano? São mods que poderiam muito bem implementar a sua aventura aí, só que não deu espaço na lista, então a gente vai botar eles aqui nas menções honrosas pra eles te ajudarem aí, né, caso você precise. Exatamente. Se você estiver interessado. O primeiro mod aqui, ó, Travels Backpack, que vai te ajudar muito nas suas aventuras aí, ó. Uma mochila muito irada aqui, ó. Você pode equipar ela atrás, aqui, ó. Tem equipadinha aqui atrás, tá vendo? Aí você aperta B, pode abrir ela. Você pode botar aqui, ó. Você pode encher os eventos com lava ou com água pra te ajudar. Tem uma craft de tempo aqui, ó. Pode craftar itens nela. E tem itens aqui de situação rápida fora vários lados aqui, pra você poder guardar as suas coisas. Vamos colocar também o Goblins Trader, que adiciona esses vestidos aqui, ó. Bem simples, né? Bem bonitinhos aqui, ó. Você pode clicar neles e trocar com eles. Esse aqui ele vai aparecer em cavernas. Esse aqui vai aparecer no Nether. Pra você fazer trocas com ele aí, ó. Esses Goblinsinhos são muito maneiros, ó. E eles fazem umas trocas interessantes, né? O mais interessante é que é dos Villagers da Terra. E vamos colocar também, ó, o Medieval Craft. Aqui onde a gente tá é uma das estruturas que esse mod spawna pelo mundo, né, cara? Castelo gigantão. Tava cheio de cavaleiro aqui dentro, mas a gente maçou todo mundo. Vários cavaleiros de exércitos diferentes. Spawna cavaleiro do lado de vila também, pra proteger a vila. É muito maneiro esse mod. Mas, bom, ele tem seus problemas, né? Tá muuuito bugado. Tem castelo até debaixo d'água, cara. É, tá bem bugadinho. Então ele ficou aqui na nossa menção honrosa. Beleza, cara. O nosso décimo lugar vai pro Small Chips, certo? Exatamente. De modo que eu estou nesses barcos aqui incríveis, cara. Pra você se aventurar pelos mares aí, né? É, em busca dos templos das águas. Em busca de dungeons que tem no mar, né? Ou então procurar o Kraken. Ih, o que esse cara tá fazendo aqui? Ih, foi. Valeu. Aí, cara, tem até barco viking aqui, velho. Que é com remo, tá ligado? Tem vários tipos aqui, ó. Vários tipos de velas diferentes. Pô, esse barco viking é maneiro, hein? Vambora. Vambora. Ah, cara, aqui, ó. Você pode apertar R aqui, ó. E descer a vela, tá ligado? Aí você pode deixar mais rápido. Com o carro, você deixa a vela do tamanho menor pra você ir mais devagar. O R, você vai soltar a vela do total aqui, ó. Aí você pode ir abaixando. Navegação. Muito maneiro, cara. Sinistro. Como é que é esse aqui de remar? Nossa, o barco é muito rápido, velho. Nosso nono mod da lista é o Illagers Plus. Ou Illagers Mais. Que é um mod de exploração, cara. Incrível que ele adiciona sabe o que. Nove novos Illagers pro nosso jogo, cara. Bora spawnar eles aqui, ó. O que que esse faz? Esse aí deve ser o encantador, não é? O enchanter. Não, deve ser. Olha esse aí, velho. Esse é um boss. Esse aí é o rei, pô. É o rei. Tem o Illager King. É esse aí, o Illager King, ó. Necromantia. Tipo, aquele nosso aqui, ele é mais sombrio, né? É? Tem olho vermelho e tudo. Ah, esse aí é o que? Mineiro? Provavelmente sim, né? É o Mineiro, é o Mineiro. Arqueiro aí, ó. Eu acho que a gente tem aqui, ó. Arqueiro. Berserker. Esse aqui é sinistro, cara. Cadê? Ele tá com dor tapa, que é o Berserker aqui, ó. Ô, louco. Tá tipo o Berserker mesmo da história. Comeu um cogumelo, ficou fortão. Olho vermelhão. Like Iron Golem. Olha esse, velho. Esse aqui, eu curti, velho. Isso é maneiro, maneiro, né? E o enchanter aí, ó. E... Que que isso faz? Caraca, mané. O maluco já tá com um tamborzão na mão pra não ser um encantamento, tá ligado? E além disso, ele vai adicionar algumas estruturas aí pro mapa, né? É, adiciona 5 mais novas estruturas dos Illagers. Você pode encontrar eles aí lá. E ter mais combates e mais aventuras novas aí pelo jogo. O nosso oitavo mod é o Battle End. Que já apareceu aqui no canal, num vídeo só dele. Que a gente andou por aí, a gente deu uma exploradinha bonitinha, né? Ele é um mod que ele vai estimular a exploração do The End, cara. Que no jogo normal só tem um bioma. Agora aqui vai ter vários biomas, cara. É um negócio muito bonito. Mas, cara, é lindo demais. Parece alienígena, cara. No canal, a gente intitulou ele de o mod mais bonito do Minecraft. E não foi à toa. Com o shader fica muito mágico, velho. É, cara. Pô, fica um mundo totalmente novo. Parece Pandora lá do Avatar, lá do James Cameron, pra quem lembra. Tem novos mobs. Tem muita coisa pra explorar. Muita vegetação nova. Muito bloco novo. Minérios. Tem até dungeon, né, cara? É tudo muito orgânico lá dentro, cara. Se você for lá, você vai ter uma grande aventura. Nosso sétimo lugar vai pro Most Structures. Um mod incrível de exploração, cara. Ele é adicionando inúmeras estruturas pelo mapa, cara. Entre estruturas incríveis que deixam a tua gameplay ainda mais divertida e, bom, imersiva. Você pode ver aqui, ó. A gente tá num farol que é, inclusive, desse mod. Farolzão. A gente passou por caverna, castelo. Algumas vão ser dungeon, né, cara? Algumas vão ser cheias de bicho pra você matar e pra você lutear, né? A gente passou por uma pirâmide sinistra, cheia de armadilha, lembra? Tem castelo voadores, tem ruínas, tem casinhas. E tem o famoso post de troca de village, né? Que lá você pode fazer comércio e tal. E também tem o castelo dos pillagers, né, cara? A gente tava falando dos villagers aí. Villager mais. Mas a gente tem castelo de pillager aqui também. E é um castelo sinistro. Cheio de inimigos. Tem que entrar lá bem armado. Porque lá vai ter muito pillager, cara. Mas também vai ter um loot maneiro se você souber onde procurar. É, mas nem todas as casas são hostis, né, cara? Tem algumas casas pacíficas também, como você falou lá dos villagers. Mas com que esse mod não pudesse estar de fora dessa lista. A exploração que você tem, a imersão no mundo que você tem com ele, cara, é incrível. Nosso sexto mod é o Dungeon Mod. É um mod do Dungeon aí que parece ser padrão, mas não é, cara. É um mod bem diferenciado porque ele adiciona dungeons sinistraças com bosses insanos. Com bosses gigantescos, muito bem feitos. Insanos, insanos, cara. Uns bosses sinistros. É um tal, cara, de void. Que é um quadradão bizarro, gigantesco, cara. Um cubo. Bom, pra começar, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que pegar esse item aqui, ó. Aí você pega aqui, ó, um villager e vai spawnar ele aqui. Pronto. Aí esse cara, ele vai te vender os mapas dos Dungeons. Você tem que ir upando ele pra você poder ganhar novos mapas. E no caso, como o King está no criativo, né, eu dei spawn nele aqui. Mas se você estiver no seu level, você vai ter que ir na vila. Vai ter que botar esse bloco aqui. E colocar o bloco pra algum villager sem profissão. Que ele vai adotar a profissão de viajante. Aí vai em ordem, entendeu? Vai dar mais fácil pra mais difícil. Vai upando ele e vai comprando com as esmeraldas, né? Aí tem a dungeon do bloco slime, a dungeon do deserto. Tem um navio, tem um castelo, tem um rei maneiríssimo. Tem até o Kraken, cara. Tem um laboratório que é cheio de cara e que tá fazendo experiência. Você quer ir lá agora no laboratório, velho? Vamos lá, cara. Bora, bora, bora. Pra lá, dá uma olhada lá. Tem que ir aqui. Olha a experiência que ele fez. Ai, meu Deus. Sou idiota. Bora descer aqui, bora descer. Ah, lá o boss ali, velho. Olha lá. Olha que sinistro. Ai, cheio de maldito fazendo experiência que eu não devia. E tadinho do cachorrinho, ó. Ah, pelo visto, esse boss aí, ele é difícil. Será que aqui apareceu? Olha ele aí. Olha que sinistro. É o mestre do vazio. Nosso número 5 vai para o Advent of Incension. Que, cara, é um mod espetacular. Sabe quantas dimensões esse mod adiciona, cara? Quantas? 22. 22? 22. Sinistro. Esse mod é de passar mal, é de dar ansiedade, cara. Esse mod é sempre meio gigantesco, cara. Cheio de coisa pra fazer. Cheio de lugar pra se aventurar e explorar. Novos blocos, centenas de novos itens, armas, armaturas. Bom, se liga. Antes da gente passar pelas dimensões, vamos mostrar aqui um pouco dos itens aqui, né? Aqui, ó. Se liga. É um pouquinho? Aqui, ó. Armas bem diferentes aqui, ó. Caraca, cada... Mano, é muita coisa, cara. Não tem como passar aqui, porque é muita coisa, cara. Novos mobs, novos bosses. Esse mod tem de tudo, cara. Cara, tem cajado aqui, ó. Cada cajado vai ter uma habilidade diferente, você pode ler aqui, ó. Cada cajado vai fazer alguma coisa. Por exemplo, esse aqui, ó. Ele vai localizar os inimigos. Esse aqui, ele vai sumorar um raio no maluco, velho. Esse aqui, ele vai deixar eu andar na água, é isso? Uma gariguar. Olha, olha. Ai, que isso, velho. Mano, é muita coisa, cara. Além disso, tem... Aqui, ó. Tem armas aqui, ó. Tem espadas insanas aqui. Olha só, cara. Machado, insano. Tá, e agora pra fazer o portal. Esse portal aqui, ele vai te levar pra qualquer dimensão que você quiser, cara. Mas pra você montar ele, fazer um negócio tipo Vingadores, né, cara. É, pedra anciã. E montar aqui, ó. Você vai pegar aqui embaixo, aqui, ó. A runa do poder que você consegue em loot, né. Dungeons aí, por aí, pelo mapa. Você vai conseguir. Depois, a runa do espaço. A runa da direção vai subir mais um pouco. A runa da realidade. A runa da viagem vai fechar o portal. E essa aqui são todas as dimensões, cara. Você pode escolher a dimensão aqui, ó. Vamos pra onde? Vamos pra runador. Depois eu quero ir pra nowhere. Vamos abrir aqui. Funcionou, ó. Agora é só entrar. Olha, que bonito, gente. Cara, olha isso. Ai, meu Deus. É um unicórnio. Sério? Ih. Pronto. Foi pra outra dimensão. Foi. Ih, que lugar é isso? Ficou pra outra dimensão. Mas aqui é bem aconchegante, né. É, parece uma dimensão pra ficar de boa. Ai, meu Deus. A Darker Place. Tá tão escuro aqui pra mim quanto pra você. Agora, como é que a gente sai daqui? Ai, meu Deus. Que que é isso, cara? Vem a dimensão dos palhaços? É. Mano, olha aqui, velho. Dimensão de palhaço, cara. Como assim, cara? Ah, as armas espaciais vêm daqui, ó. Olha a arma do palhaço. Sinistra. Cara, o quarto mod é o The Abyss Capítulo 2. É o mod que vai adicionar a dimensão do abismo. Esse lugar aí, ó. Sinistrão, que você tá vendo aí? O lugar preto. Cheio de bioma. É, parece o abismo do Dark Souls, velho. Quer dizer, mas não é tão feio assim. Porque é cheio de luzinhas. Cheio de efeito legal, né, cara? Cheio de vida, né? É, parece muito com o Battle End que a gente trouxe aqui, né? Sim. Ele funciona como se fosse um jogo, né, mano? Campanha. Você tem que seguir a história do jogo e ir fazendo as coisas. E você vai ter o final bom ou o final ruim. Dependendo das suas escolhas, cara. Digado? Sinistro. Bom, é. O mod tem um livro, né? Que você tem que baixar ele. Como se fosse outro mod. Pra você aprender tudo o que tem que fazer do mod. E ir avançando nele. Bom, pra fazer o portal, você vai pegar o Obsidian Instável aqui. E o ativador do portal. E aí você vai entrar na dimensão do abismo. É um lugar bem diferente. Bem exótico. E vai te render muitas horas de aventura aí, né, cara? O nosso terceiro lugar vai para ele. Aquele que aparece várias vezes aqui no canal. Ice and Fire. Não, mano. Chega, chega, chega. Troca. Pode ser o Moze. Já apareceu no canal já. Mano, só não bota Ice and Fire, pelo amor de Deus. Tá bom. O nosso terceiro lugar vai para ele. Moze's Moves. Aquele que já apareceu aqui no canal algumas vezes, né, cara? É um mod totalmente inspirado em Dark Souls, cara. Esse mod adiciona, cara, uns bosses insanos que você precisa descobrir fraquezas, brechas para poder atacar e poder vencer, porque senão você com certeza vai morrer, cara. As animações são excelentes, os loots melhores ainda e, bom, com certeza não poderia estar de fora dessa lista, porque é um mod extremamente de aventura aí, né, cara? O spawn dos Moves vai ser condizente com as suas características. Por exemplo, o bicho de gelo vai nascer nas montanhas de gelo. As flores do Zelda, que são iradas, por sinal, vão nascer nos pântanos, entendeu? Por aí vai, cara. E cada bicho tem um jeito de você matar eles e o drop deles vai ser o item especial deles. Você pode usar as habilidades dele. Esse machadão. Você pode apertar aí o botão que você configurou e usar a habilidade do boneco, como por exemplo, o sopro do monstro da neve, o machado do cavaleiro. E vai, cara, você vai pegando os drops aí, vários itens aí e vai se aventurando. O mod 2 é o famoso Twilight Forest, que vai adicionar a famosa floresta do crepúsculo, né, cara? Aquele lugar ali incrível que, pô, já apareceu aqui no mod de aventura e a gente já fez um tutorial só desse mod. Cara, cara, tem um vídeo só dele, cara, só dele. Que é a parte 1, a gente vai fazer a parte 2 ainda, porque o vídeo foi bem. Bom, e o que o mod faz? Ele vai adicionar uma dimensão nova, cara, cheio de bosses, cheio de aventuras. Tem muitos bosses aí que você pode ir enfrentando eles, tá ligado? Pode ir avançando no mod, liberando novos locais do mapa e tal. E aí você pode enfrentar novos bosses, conseguir novos itens. Minha parte favorita foi o labirinto, cara. É. Inspiradaço lá no mito do minotauro grego, né, cara? Pô, aquele labirinto foi insano demais. Pô, tem bosses incríveis, cara. Tem o Ghets, tem a Hydra, tem a Naja, tem o Lich. Cara, é um mod que vai tirar muitas horas de gameplay, cara. Vai, vai. Você vai perder muito tempo nesse mod, cara. Vai jogar bastante, vai se divertir muito. Muito divertido, sim, sim. Vai ser uma grande aventura. Pode muito bom. E se você quiser aprender a jogar, se você não sabe como é que joga, clica no card aí pra você aprender. Porque o tutorial é bem explicativo. Vai te ensinar tudinho. E o nosso mod número 1 é o Satan 2. Mas por quê, cara? Porque ele adiciona uma dimensão incrível com várias coisas pra fazer? Não. É porque ele adiciona um camelo, cara. É. Pode estar aqui porque ele tem esse camelo irado, velho. Só por causa disso. Irado demais, cara. É só a lhama com o outro skin, mas é irado do mesmo jeito. Fora brincadeira, esse mod aqui é muito bom, cara. O mod é realmente muito, muito incrível aí. Bom demais, cara. Bom demais. Vocês já podem ver que a gente tá aqui num lugar diferente, né? Diferenciado. A gente tá aqui numa vila, cara. Deserto aqui com guardas aqui. Olha só. Pra quem ainda não entendeu, é um mod de dimensão. A gente faz o portal e vem pra essa dimensão de areia aqui. Um mundo vasto, gigantesco de areia. Com altas aventuras. Antes de falar do mod, bora falar do portal? Bora. Bom, esse aqui é o portal. Pra fazer ele é muito fácil. Você vai pegar a sandstone. Você vai fazer aqui, ó. Uma bacia de 3x3. Vai subir aqui. Vai fazer ele aqui, ó. 3x3. Vai fazer muros aqui do lado. Encher de água. E aí você vai pegar a sua crafting table. Vai fazer o bizorinho, né? Vai fazer aqui, ó. Ouro, ouro, ouro. E um diamante. Vai fazer aqui, ó. Esse carabe aqui. Vai tacar ali no meio. Vai esperar um segundo e pum. 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 Portal ativado. Bom, aqui, ó. Aqui de cara, velho. A gente vai ter umas dungeons aqui insanas aqui, ó. Umas ruínas aqui bem maneiras. Tá vendo? Olha só isso aqui, velho. É logo atrás dos pau, cara. É assassino que tem aqui? É, não é monstro. É tempestade de areia, cara. Ih, rapaz. Ih. Aí sim, hein. Encontrei aqui vilas, cara. Com vários NPCs dentro aqui. Sendo que algum deles pode fazer trocas com você, cara. Mas o interessante, cara. É a pirâmide. Que vai ter um farol. Aqui, ó. A pirâmide aqui, ó. Aqui, a entrada aqui, ó. Pode quebrar aqui, ó. E já podemos entrar na pirâmide. E que vai começar a nossa aventura. Aí, cara. Vai ser um labirinto insano que você vai ter que percorrer aqui, velho. Cheio de armadilhas. Cheio de perigos aqui. Cheio de mob. E no final vai ter o sarcófago do farol, velho. Que ele é um boss que você tem que invocar ele. Porque você vai ter que encher aqui, ó. Os quatro quadrados com tocha. E ele vai nascer aqui, ó. O farol aqui, ó. O boss dele é bem forte, tá? Mas tem que ser uma tocha específica. Nobo tocha. Aí ele é bem forte, tá, cara. Tem que vir preparado. Porque ele é bem sinistro. Ele vai ter Minos, Fantasmas, em volta. Cadê ele? Mumes aqui, ó. Que irado. Ele não é tão completo quanto os outros mods da lista. Mas, por ele ter o cameiro, ele conquistou o nosso top 1. Exatamente. E se você quiser ficar ligado no mundo de mods, curiosidades e tutoriais para o Minecraft. Se inscreva no nosso canal, ó. Assim você nos ajuda a continuar com o nosso trabalho. Curte o vídeo se você gostou. Se você não gostou, curte do mesmo jeito. Compartilhe o vídeo pra que ele chegue a mais pessoas. Comenta aí embaixo, ó. Quais conteúdos vocês querem assistir? A gente fica muito grato e a gente faz muito conteúdo pra vocês. E... Vambora! Vambora! Tchau.